Protestos no Dia Nacional de Mobilização e Lutas atingem transporte coletivo, Trens Urb e congestionamentos em Porto Alegre, região metropolitana. Em Porto Alegre, poucos ônibus circularam. Rios do Vale dos Sinos continuam baixando, mas a situação está longe de normalizar para desabrigados. Expo Inter realiza a abertura oficial. Boa tarde. No Dia Nacional de Mobilização, iniciativa das centrais sindicais, os protestos afetaram o transporte coletivo em Porto Alegre. Desde as primeiras horas da manhã, avenidas, rodovias e garagens foram bloqueadas. Bastava um motorista tentar tirar o ônibus da garagem, que a passagem era bloqueada. O trânsito nas mediações do centro da capital ficou assim. Em compensação, as paradas estavam cheias de gente. Este foi o reflexo do Dia Nacional de Mobilização e Paralisação, realizado por centrais sindicais e movimentos sociais. Hoje é o Dia Nacional de Lutas, tirado pelas centrais sindicais, para que a gente consiga avançar e aprovar imediatamente, as 40 horas semanais, o fim do fator previdenciário. E, num caso específico aqui dos rodoviários, a gente está lutando pela aprovação do PLS 271, de 2008, que são relativos aqui aos direitos dos rodoviários. São 10 horas da manhã e somente 20% da frota de ônibus da capital circula. Isso representa 340 veículos, de um total de 1.700. A frota da Carris operou parcialmente. Já a STS e o Conorte chegaram a parar por completo. Quem precisou de locomoção até para conseguir táxi teve dificuldade. No terminal da rodoviária, em que 400 taxistas são registrados, existia uma fila para quem queria se deslocar. Há quanto tempo, mais ou menos, você está na fila? Uns 40 minutos. Precisamos ir, quanto antes. Sabe por que está acontecendo tudo isso? A paralisação, né? Já estou atrasada no meu compromisso profissional, bem complicado. Hoje está limpo aqui, parece feriado. Neste momento, aproximadamente metade dos ônibus da frota da capital está circulando. Segundo a EPTC, a Conorte ainda não conseguiu voltar a operar. Três ônibus da Carris teriam sido depredados por manifestantes. Eles tiveram os vidros atingidos por pedras na Avenida Baltazar de Oliveira Garcia, no bairro Jardim Itu, Sabará e na rua Dom de Ovo de Souza, perto da Assis Brasil. Neste último caso, uma passageira da linha T4 estava perto da janela e foi atingida por uma pedra, precisando ser atendida no Hospital Cristo Redentor. Ela já foi liberada. Ativistas do Bloco de Luta pelo Transporte Público ocuparam os trilhos do Transurbe logo após o início das operações, por volta das 5 horas e 10 minutos. O grupo bloqueou trechos da Estação Unicinos, em São Leopoldo, Niterói, em Canoas e Santo Afonso, em Novo Hamburgo. Pouco antes das 7 horas, a empresa informou que a situação se normalizava. Os manifestantes foram retirados dos trilhos e a empresa reposicionou os trens para retomar operações entre as estações Mercado e Sapucaia. A Brigada Militar conseguiu a retirada por volta das 7 horas e 15 minutos, garantindo que o sistema voltasse a funcionar. As águas dos rios que cortam a região metropolitana estão baixando, mas muitas áreas seguirão alagadas durante o final de semana. O nível dos sinos deve ceder na maior parte da bacia, mas ainda não estará normalizado. O Guaíba, em Porto Alegre, continua baixando. A cheia nas ilhas deve acabar até domingo. Em Alvorada, a dificuldade em escoar a água pode levar à decretação de estado de emergência. Em Gravataí, o rio voltou ao leito e a limpeza dos locais atingidos já começou. No total, são quase 18 mil pessoas desabrigadas. O município mais atingido é São Leopoldo. Quase metade dos afetados pelas cheias no estado estão em São Leopoldo. São cerca de 8 mil pessoas. Das 1.500 famílias desalojadas, as que não tiveram como se abrigar na casa de parentes, foram instaladas pela prefeitura no centro de eventos da cidade. Se não fossem eles tirados, o barco que eles tiraram, nós não tínhamos condições nenhum. Porque na rua, bem na rua do Aurélio, daquele que é vereador, eu acho que é vereador, né? Aurélio. Ali era horrível, horrível, horrível o aguaceiro, né? E não tinha condições nenhum da gente sair para comprar um pão que fosse. A gente saiu com o barco dos bombeiros, que veio, que tirou nós do lugar, né? Que estava tudo... Mas com certeza, uma enchente dessa, a gente perder tudo que a gente tem, né? É desastroso. O espaço funciona como abrigo e é também o principal ponto para receber doações de roupas, calçados, alimentos, materiais de higiene pessoal e limpeza. A movimentação é grande. A todo momento chegam pessoas sensibilizadas trazendo donativos. E essa é a minha intenção, de poder ajudar e trazer mais coisas. O que que tu trouxe? Eu trouxe roupas, calçados, travesseiros, lençóis, fronhas, de tudo um pouco. Só não trouxe roupa de criança, mas eu vou trazer. Profissionais de saúde monitoram os sinais de quem não se sente bem e fazem os encaminhamentos necessários. Educadores e psicólogos dão atenção às crianças, que sem saber direito o que está acontecendo, conseguem se divertir. Muitos voluntários trabalham selecionando roupas para a distribuição. Para auxiliar nesse momento que a cidade está nesse caos tão grande, né? A gente que tem o privilégio de estar com a casinha bonitinha, tudo certinho e sequinho. Dá uma força para o pessoal aqui que está nessa situação tão complicada, né? Por causa que as pessoas que foram invadidas pela enchente, seria necessário ajudar elas, por causa que elas perderam bastante coisa com a enchente. Aqui é o nosso centro, a nossa base de acolhimento aqui, toda a estrutura para elas, tanto alimentação, algumas que perderam todas as suas roupas aqui, a gente acolhe, né? Temos cobertores, colchões para eles dormirem aqui, né? O último boletim da Defesa Civil do Rio Grande do Sul mostra o aumento de 100 pessoas que tiveram de deixar as casas por conta das cheias. A estatística poderá aumentar bastante, contudo, com a inclusão de novos dados da Prefeitura de Alvorada. O município deverá ter um acréscimo de 500 afetados para 10 mil, após revisão do número de habitações atingidas na cidade da região metropolitana. O número de municípios afetados subiu para 35, com 12 rios registrando enchentes. Representantes do Ministério da Saúde e da Advocacia Geral da União pediram a emissão de registro provisório dos profissionais formados fora do país que vão atuar no programa Mais Médicos aqui no Estado. O requerimento foi protocolado no Conselho Regional de Medicina. O Rio Grande do Sul é o primeiro estado a solicitar o registro. São cinco brasileiros, um uruguaio e um palestino. A inscrição dos médicos estrangeiros no Conselho de Medicina é feita de forma escalonada. Neste primeiro momento, oito profissionais dos 37 que vão trabalhar aqui no Estado irão receber o registro profissional. De acordo com o Ministério da Saúde, o grupo vai ser distribuído em seis cidades gaúchas. O registro deve ser expedido pelo Conselho no prazo de 15 dias. A carteira provisória dos profissionais com diploma estrangeiro vai trazer expressa a vedação do exercício da medicina fora das atividades do programa. Caso o profissional inscrito no projeto queira atuar em outro local, terá que fazer o revalida. Existe a obrigação legal de efetuar o registro e a partir do registro, e cumprido o prazo do treinamento, que vem a ser o modo de acolhimento, o médico já vai poder exercer a medicina. O primeiro estado em que foi feito o pedido da inscrição para o registro provisório foi Rio Grande do Sul. Porque aqui a gente tem um número não tão grande de médicos estrangeiros e por isso a gente entendeu que seria uma boa atuação fazer isso primeiro aqui no Estado do Rio Grande. Os médicos vão atender em Flores da Cunha, Lajeado do Bugri, Rio Grande, Uruguaiana, São Borja e Garibaldi. Veja depois do intervalo. Jornada literária de passo fundo investe na formação de leitores. ...agora pela manhã, a abertura oficial. A repórter Simone Feltz está em esteio e tem mais informações. Boa tarde, Simone. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos. É isso, em um dia de muita dificuldade para chegar aqui ao Parque de Exposições Assis Brasil, seja por causa dos protestos em Porto Alegre ou dos alagamentos na BR-116, o que começou no horário foi a inauguração da 36ª Expo Inter. O que não aconteceu foi que essa cerimônia foi rápida, porque ela acabou de terminar ali próximo ao palanque central. Nesse ano, uma diferença. O desfile dos grandes campeões da Expo Inter não aconteceu na pista central, que ainda está prejudicada por causa da chuva dos últimos dias, com muito barro na pista. Por isso, os animais caminharam pela calçada. E com isso também chegaram um pouco mais perto das pessoas que estavam na arquibancada, promovendo, então, essa interação entre os grandes campeões, aqueles animais que levam a roseta da Expo Inter 2013. O que também marcou essa abertura foram manifestações no portão de entrada nas centrais sindicais, aqui dentro de movimentos de pequenos agricultores, pedindo questões fundiárias. As autoridades ouviram e comentaram essas manifestações. Presentes aqui, dois ministros, o ministro da Agricultura, Antônio Ferreira, e também o ministro Pepe Vargas, do Desenvolvimento Agrário, representando a presidência da República, e também autoridades ligadas ao setor, embaixadores políticos. Nesse momento, o que se espera para o final de semana, na verdade, aqui na Expo Inter, são os visitantes, já que até agora só tivemos 215 mil pessoas visitando a exposição. Já os números de comercialização são promissores. A venda de animais já superou as edições anteriores, superando aí os 14 milhões de reais. E a venda de máquinas não deve atingir a meta, que era um pouco ousada, de 2 bilhões e 500 milhões de reais, mas deve chegar aí entre 2,2 e 2,3 bilhões. O que também anima o setor, porque é mais do que o ano passado. Lembrando aos visitantes, com esse sol bonito e muita coisa legal para se ver aqui na Expo Inter, que os estacionamentos ainda estão interditados por causa das condições aí, a proximidade do arroio que fica nos fundos aqui da Expo Inter. Por isso, a melhor opção é mesmo pegar o metrô para visitar aqui a exposição. A gente continua a cobertura completa da inauguração, você vê no Jornal da TVE, na segunda edição, e a gente continua aqui cobrindo a feira e mostrando todas as atividades para você, nosso telespectador. Simone Feltz, para o Jornal da TVE. Obrigado, Simone. Cerca de 350 índios de diversas etnias que estão acampados desde ontem na Praça da Matriz, no centro da capital. Eles pressionam o Executivo Estadual para dar andamento ao processo de demarcação de terras. Uma fogueira em frente ao Palácio Peratini foi acesa hoje pela manhã. O Executivo Gaúcho anunciou que vai encaminhar, no início desta tarde, um ofício aos representantes indígenas com as próximas medidas que serão adotadas para tentar solucionar o impasse. De acordo com os caciques, há três meses ocorreu uma reunião com o governador Tarsio Gerro, porém as negociações não avançaram. Algumas áreas já foram demarcadas, porém outras permanecem sendo ocupadas por agricultores. Bloqueios no trânsito já foram realizados durante a manhã em pontos da rua Duque de Caxias e nas imediações da Rua Marechal Floriano, no centro da capital. Os indígenas prometem bloquear as principais estradas e saídas de Porto Alegre na noite de hoje ou durante o sábado, caso não sejam atendidos. Levantamento feito pela Secretaria da Educação aponta que o universo de 2.574 escolas, apenas 22 estão totalmente paralisadas. Um número que representa 0,85%. Do universo de 79.370 professores, 3.849 aderiram à greve, 4,9%. A Seduc orienta que os pais levem seus filhos para as aulas, que devem transcorrer de forma normal. O CEPER Sindicato não está divulgando balanços. Leituras jovens do mundo é um dos temas em debate na jornada literária de passo fundo. A formação de leitores é uma das preocupações discutidas no evento. O trabalho de formação de leitores desenvolvido aqui ganhou há 12 anos um evento paralelo à jornada. Durante a jornadinha, crianças de escolas de toda a região norte do estado participam de conversas com os autores dos livros que eles leram previamente. Está crescendo a cada edição e esse ano nós, inclusive, transferimos o segundo grau, o ensino médio para a jornada, para dar espaço para as crianças na jornadinha. Desde a última edição da jornada, o público adolescente e jovem começou a ser melhor contemplado, com debates direcionados a temáticas de seu interesse. Uma iniciativa neste sentido é a Escola de Hackers, criada nesta edição. Em tudo havia a questão da tecnologia com o tema da jornada, né? Leituras jovens do mundo, ou seja, eu consigo ler esse mundo de formas diferentes e consigo também me projetar e construir um mundo diferente. Isso é muito legal. A formação de leitores tem espaço ainda em eventos paralelos, como um simpósio sobre literatura infantil juvenil e um seminário de contadores de histórias. A grande atração deste ano na jornadinha é o espetáculo Para o Ímpar, com Cleiton e Kledir e o Grupo Tol, apresentado para 12 mil estudantes em duas sessões. A seguir você fica com o programa Estação Cultura, mais informações à tarde no TVE Notícias e depois no Jornal da TVE, segunda edição, às sete e meia da noite. Nós voltamos à segunda-feira, ao meio-dia e trinta. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri